É a gravação. Ok, então a gente está iniciando aqui mais um estudo do NEP, da Federação Espírita Paraibana, com o tema do Sermão Profético, a terceira parte. A gente vai ver alguns textos, os comentários espirituais. É o Sermão Profético que a gente dividiu em três grandes blocos e a gente está vendo hoje, na verdade, terminando hoje o bloco da Grande Tribulação de Jerusalém. O estudo está com Isabela e com Mayara e eu já passo a palavra para a Mai, que já chegou, acho que a Isa ainda não chegou, para poder fazer a condução e a gente já partir para os grupos. Câmbio. Oi, queridos e queridas. Boa noite para quem é de noite, bom dia para quem é de dia. Alegria estarmos novamente aqui encerrando essa trilogia do Sermão Profético, a Grande Tribulação de Jerusalém. Toda blogueirinha, exatamente. E vamos embora, vamos embora. Último dia de estudo. Mas muitas reflexões aí por vir, certo? Parte 3. Vamos para a nossa prece inicial. E para tal eu chamo a minha querida parceira, maravilhosa, Nay. Faz a nossa prece. Boa noite. Está dando para escutar? Boa noite. Está sim. Está. Então, beleza. Vamos aí mentalizando o Mestre Jesus. Inspirando profundamente, nos conectando com a espiritualidade amiga que nos acompanha toda terça-feira, com os nossos guias que nos harmonizam para que chegamos aqui felizes de estarmos reunidos novamente. E assim agradecemos ao Mestre Jesus essa oportunidade de estarmos aqui reunidos entre amigos, mas que possamos todos estar com os corações abertos para os novos aprendizados. E especialmente que a gente consiga trazer no nosso dia a dia as suas lições, Mestre Amigo. Que cada vez mais a gente interiorize, a gente replique e a gente consiga ser também exemplo para aqueles que não rondam. Obrigada a espiritualidade amiga que está desde sempre com a gente, nos amparando, nos harmonizando, e que possa envolver também aqueles companheiros que não estão aqui conosco, mas que possam sentir a vibração e a felicidade de estarmos juntos novamente. Obrigada, Mestre Jesus, mais uma vez pela Tua presença constante em nossas vidas, mesmo que muitas vezes a gente não consiga enxergá-la. Inspira-nos a todos nós nesse momento e assim seja. Obrigada, Anai. Isa já deve estar chegando, tá? Só reiterando, fizemos o estudo juntas, né? Mas essa parte é de todos nós. E para finalizar, também trouxemos uma frase de Dumbledore, né? Porque ele está aí, né? Sendo mentou do nosso estudo, ao lado de Jesus, obviamente. E fala sobre o poder da palavra, né? Nós vamos ver falsos cristos, falsos profetas, e sabemos que a palavra é um instrumento, né? Que pode ser usado para o bem ou não para o bem, ou para o mal, né? E aí, trazemos essa frase de Dumbledore já no finalzinho da série também, né? Que ele vem dizer que palavras são, na minha nada humilde opinião, nossa fonte inesgotável de magia, capaz de formar grandes sofrimentos e também de remediá-los. Então, que possamos fazer bom uso da palavra, poderia ser Gando. Exatamente, ele está bem parecidinho aí. Mas, então, vamos lá. Vamos lá. Vamos para a nossa perícope. Lembrando que semana passada, gente, nós vimos, né, de uma forma mais enfática, do versículo 15 ao 20. E a de hoje será o restante da nossa da nossa perícope, que é do 21 ao 25. Isa, chegou. Bem-vindo, irmã. E, Alexandre, querido, lê para a gente tudinho, para a gente relembrar. Por favor. Claro. Gente, boa noite também. Boa noite. Deixa eu começar aqui. Sermão profético, grandes tribulações. Portanto, quando virdes a abominação devastadora, que foi falada através do profeta Daniel, estabelecida no lugar santo, quem estiver lendo, compreenda. Então, os que estiveram na Judéia, fujam para os montes. O que estiver sobre o terraço, não desça para pegar as coisas de dentro de sua casa. Quem estiver no campo, não volte atrás para pegar sua veste. Ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno e nem no sábado. Pois haverá, nesse tempo, grande provação como não tenha havido desde o princípio do mundo até agora. Nem jamais haverá. E se aqueles dias não fossem encurtados, nenhuma carne seria salva. Mas, por causa dos escolhidos, aqueles dias serão encurtados. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ali, não creiam. Pois serão levantados falsos cristos e falsos profetas. E darão grandes sinais e prodígios. E só tem a enganar, se possível, até os escolhidos. Eis que eu vos tenho perdido. Novo Testamento, Aroudo Dutra. Obrigada, Alexandre. Então, gente, na semana passada, nós vimos, né, sobre a abominação devastadora e de uma forma mais enfática, esse quem estiver lendo, compreenda, ou faça, ou a compreensão no sentido integral, né, que sai do âmbito intelectual. Nós vimos a figura dos montes, né, do elevar-se, desse fugir para os montes. Nós vimos a questão do sábado e do inverno, né, sendo a velhice, sendo momentos, né, de grandes dificuldades, para que nós evitemos chegar a esse ponto, né, para poder realizar essa grande fuga, que possamos realmente aproveitar o agora, para que essa fuga aconteça, se ela é varça e aconteça. E agora nós veremos essa aprovação que não tem havido do princípio do mundo até hoje, e jamais haverá. Veremos sobre esses escolhidos, veremos falsos cristos e falsos profetas, e aí, com a palavra agora, o primeiro grupo, né, que ficou com o João Moutinho. Boa noite, pessoal. Desculpa, desculpa, lembrada. Não, só dá boa noite mesmo, desculpa, atraso aí. Sem prazo. Sem prazo. Galera aí, do ano em casa, sem mistérios e véus, arrasem. Calma. André, ele falou que vai atrasar um tiquinho. E aí, como ele é o terceiro a falar aqui, na nossa ordem, né, vocês acham que seria mais interessante a gente esperar, o André? Porque ele vai entrar. Ó, o meu grupo tá pronto aqui, se quiser pular pro meu, Então, vamos passar. Todo mundo aqui. Vamos, não altera, não. Vamos. Tá todo mundo aqui. Arrasem. Galera do Consolador, arrasem. Beleza, eu vou fazer uma introdução rápida, né, a gente ficou com esse trecho dos dias encurtados, e aí Jesus fala dos escolhidos, né, e aí tem uma pergunta do Consolador, e a gente dividiu em quatro momentos, esse primeiro momento vai ficar com Israel, que vai comentar o versículo, e aí depois, Nai, eu e Ismael, vamos comentar cada um de nós, falando dos chamados, quem são os chamados, na concepção de Emmanuel, quem são os escolhidos, e por fim, quem é o eleito, na verdade, né, porque Emmanuel fala que na Terra só teve um nessa categoria. Amigo Israel, com você. Então, vamos lá. Eu acho interessante, dentro dessa passagem profética, né, e escatológica ali, interessante resgatar o versículo 15, também lá, pra gente entender esse nosso versículo, e entender também essa pergunta da questão lá do Consolador. E, no começo da nossa perícope, né, ela inicia falando lá, portanto, quando virdes a abominação devastadora, que foi falada através da profecia de Daniel, estabelecida no lugar santo, quem estiver lendo, compreenda. Então, Jesus, né, busca, através dessa profecia de Daniel, para indicar a iminência que estava por acontecer, vamos dizer assim, com o povo judeu, o povo escolhido pela divindade. E, quando eu vi esse texto, eu vi muito assim, é a providência divina, a misericórdia dele, tanto com o povo, e o ensinamento que transcende também a mensagem desse povo judeu, através dessa passagem. Quando ele alude aquela sociedade, quando é assim, do povo escolhido, através do profeta Daniel, e muitos outros profetas, quando ele tem essa visualização do futuro, vamos dizer assim, traz essas profecias, como dizendo que aquele povo, naquela postura que se encontrava naquele momento, sabia onde que ele ia dar a ruína que ia acontecer, como se fosse, vamos dizer assim, aquele espírito mais evoluído que está no alto do monte, e consegue vislumbrar a trajetória que você está fazendo e aonde você vai chegar. Então, quando ele falava para o povo judeu daquele momento que iam passar, que estava passando, estava falando direto, vamos dizer assim, a destruição do tempo. Então, Jesus ali aponta essa questão da destruição do tempo. E que na passagem nossa, então, ali do versículo, fala assim, e se aqueles dias não fossem curtados, nenhuma carne seria salva, mas por causa dos escolhidos, aqueles dias seriam curtados. Será que Jesus, a divindade estaria privilegiando só por conta do escolhido, vamos dizer assim, que aqueles dias seriam curtos, né, a gente pensar. Então, nessa passagem, faz vislumbrar o quê? Que tudo, como esse espírito sábio que está no alto do monte, consegue vislumbrar onde estamos, também a gente tem a nossa livre escolha de tomar caminhos diferentes, né, e dar um desfecho diferenciado. Então, nessa passagem, vamos dizer assim, que ele fala ali, que esses dias seriam encurtados por essa misericórdia divina através dos seus iniciários, que eles vão falar mais adiante, aí vai ser detalhado pelos meninos, é que seriam os chamados, os escolhidos e os eleitos. Então, esses dias foram encurtados por esses que trouxeram essa mensagem do divino, vamos dizer assim, chamando a atenção daquela sociedade para o caminho que eles estavam tomando, para voltar no caminho, e aqueles que conseguiram perceber e entender isso voltaram para o caminho. Então, o sofrimento, vamos dizer assim, daquela sociedade foi muito aquém do que deveria ser se não tivesse os emissários do divino, esses profetas que vieram trazer essa mensagem para que aquele povo pudesse absorver. E a gente vê assim que como todas as diretrizes divinas das suas leis naturais, tudo segue o mesmo de apasão, a mesma harmonia. Então, o que serve, vamos dizer assim, para nós, a sua mensagem ou suas leis pode ser tanto temporais e atemporais. E elas são universais, então concorre para todo o universo. Então, essa ideia de destruição de tempo também a gente pode ver nas nossas posturas íntimas também em relação de relacionar nós com esse tempo sagrado e aquelas agressões ou essas que a gente faz com o mesmo, né? ou essa não seria a palavra certa desvirtuamento, mas esse sair da rota, vamos dizer assim, perder a bússola, perder a divindade, vamos dizer assim, que é o amor, né? e colocar as nossas necessidades, né? Seria essa questão de perder os referenciais, né? O egoísmo, né? A gente tira o divino como ponto referencial que a gente vai ver nos dias de hoje, vamos dizer assim, tudo que a gente passa, o que está querendo nos dizer todas as situações é o instrumento da misericórdia divina nos apontando, nos chamando a atenção, olha quem vocês são, compreenda o verdadeiro sentido de nós estarmos aqui, né? Entender essa mensagem divina e poder encurtar esses nossos dias, esses sofrimentos que advirão pelos rumos que a gente toma através das nossas escolhas, né? Então, eu acho que agora entra os meninos mais nessa questão do texto de Emmanuel aí, que ele traz muito bem essa visualização dessa profecia do profeta Daniel e mas só que ele detalha ali entre esses chamados escolhidos e os eleitos. Meus amigos, acho que minha parte por aí, alguma coisa, se precisar, eu comento depois. Muito bom, Israel. Essa contextualização é essencial e fiquei muito empolgado com o texto do livro Consolador porque esse livro Emmanuel ele é muito preciso nas respostas e bem sintético. Então, a nossa pergunta dada essa contextualização importante do versículo por Israel, a pergunta diz o seguinte, os espíritos elevados como os profetas antigos devem ser considerados como anjos ou como espíritos eleitos? Eu vou falar só dessa primeira parte e depois eu vou passar para João e Nai que fala desses profetas. Aí ele coloca o seguinte, como missionários do Senhor. Quer dizer, a pergunta era são anjos ou os eleitos ou espíritos eleitos? Os profetas são anjos ou são esses como espíritos eleitos? E aí ele educadamente meio que diz assim, nenhum nem outro, né? São como missionários do Senhor junto à esfera de atividade propriamente material. Os profetas antigos eram também os chamados à luminosa sementeira. Então são esses missionários que vêm com essa tarefa, são chamados, a gente sabe que de certa forma todos nós somos chamados a nossas missões, a nossos objetivos, mas como até nós já estudamos o papel dos profetas é essencial na evolução coletiva da humanidade, mas eles são homens falíveis, são homens imperfeitos, então não são ainda esses anjos, esses espíritos angelicais, esses espíritos eleitos. A gente vai ver que o Emmanuel vai dividir de maneira bem didática, vai apresentar uma classificação, então ele nos apresenta primeiro os chamados, que seriam esses profetas, esses missionários do Senhor, esses seres que têm essa mediunidade, nitidamente a mediunidade, mas uma missão profunda de vislumbrar e trazer uma mensagem para o planeta Terra, enfim, notadamente os profetas que vieram entre os judeus, então são esses os chamados à sementeira, apenas para a gente diferenciar. Agora eu vou passar para João e para Nai, não sei a ordem, para que eles falem dos demais, agora os escolhidos e os eleitos. Câmbio. João, espera aí, volta um pouquinho aí, por favor, quem está passando o slide. Gente, agora que eu me liguei que os chamados aí está entre aspas, a gente comentou sobre isso lá? Não, as aspas a gente comentou, não. Talvez os chamados aí ele tenha colocado como um destaque, não como aspas assim. não é bem um chamado, porque aspas pode ser também destaque, entendeu? Isso, eu concordo. Como se fosse um itálico, uma coisa do tipo sublinhado, e não assim, chamados entre aspas, não, porque ele fala que profeta, como a gente vai ver mais à frente, não é espírito puro ainda, então se não é espírito puro, está na caminhada, é mais um chamado para o trabalho, não é espírito já resolvido, redimido, como ele vai dizer. Então acho que é uma aspas de destaque, não aspas para dizer assim, o sentido não é bem, é esse. O próximo é comigo, que eu vou falar dos escolhidos, é importante a gente colocar aqui, gente, que esse texto de Emmanuel, ele, como disse Ismael, pode passar o slide, gente, ele é muito didático, então assim, a gente troca muito o termo escolhido e eleito, a gente usa os dois como se fosse a mesma coisa, eu particularmente uso como se fosse a mesma coisa, o povo eleito, o povo escolhido, eu não vi a diferença entre uma coisa e outra, mas na concepção de Emmanuel, isso é bem importante nesse texto, é o que mais chama atenção do texto, Emmanuel diferencia categorias e dá conceitos precisos para quem é chamado, somos todos nós espíritos imperfeitos, estamos ainda passíveis de provas e expiações, ele conceitua o escolhido e ele conceitua aquele que é eleito, certo? então assim, a gente pode ter as nossas próprias concepções, mas Emmanuel vai trazer uma concepção aqui muito clara do que seria um escolhido e no final o que seria o eleito, no versículo em questão, o que está se dizendo? Por causa dos escolhidos, aqueles dias serão encurtados, é como Israel falou, é misericórdia divina, a gente comentou no grupo, você imagina o planeta da Terra inteira, muita gente realmente age no caminho do interesse pessoal, do egoísmo, do orgulho, por causa disso, precisa de sofrimento, precisa ter tribulação, a gente está falando de um perícope sobre tribulação, a grande tribulação, não se educa por meio da consciência, então a providência divina precisa fazer meio da dor como instrumento pedagógico, e isso é uma tribulação, só que no planeta não só tem espíritos rebeldes assim, também tem o pessoal que é escolhido, também tem o pessoal, como Emmanuel vai dizer aí, que já conseguiu se redimir e vem aqui para a Terra com a missão, então esse pessoal precisa ter um campo de trabalho, eles precisam ter a oportunidade para poder continuar lançando as sementes do Evangelho do Cristo, então entra a parte de misericórdia para poder atender a grande necessidade de nós, da nossa massa de ignorantes e os escolhidos, que Emmanuel vai conceituar como sendo o anjo, o anjo, que é aquele ser que está plenamente redimido, então diz Emmanuel, para a nossa compreensão, a palavra anjo, também entre aspas, veja que é tudo destaque, neste passo, deve designar somente as entidades que já se elevaram ao plano superior plenamente redimidas, o que é plenamente redimidas, a gente entende como plenamente purificadas, o Espírito puro que já chegou no topo ali da escala espírita conforme Kardec disse, onde são escolhidos na tarefa sagrada daquele cujas palavras não passarão, então são os ministros de Deus e também os assessores de Jesus, então já estão ali no topo, e no final, no final, Emmanuel vai conceituar o que seria na verdade o Espírito eleito, a gente deveria ter essa diferenciação entre escolhido, que eu, João, não fazia, mas a partir de agora vou buscar fazer, me baseando em Emmanuel, entre o escolhido e entre o eleito, e aí o eleito quem vai falar é Nayara, Câmbio, Nayara. Oi, gente, então interessante que eu vendo agora que eu não tinha me atentado também, Kardec faz a pergunta, Kardec não, a pergunta está no plural, os escolhidos, os eleitos, quem são os Espíritos eleitos? E aí, na resposta, ele diz que não, que o eleito, porém, é aquele que se levou para Deus em linha reta, sem as quedas que não são comuns, seria justo afirmar que o órbito terrestre só viu um eleito e que é Jesus Cristo. Então, acho engraçado que a pergunta vem no plural, mas a resposta é lembrando para a gente que só tem um, é Emmanuel. E aí, a gente no grupo ficou comentando sobre essa história dos caminhos desse eleito, de como a gente identificar que realmente Jesus é esse eleito, porque na resposta, diz, é aquele que se levou para Deus em linha reta, sem as quedas que não são comuns. Bom, primeiro, se não são comuns, se não são comuns, são ainda condições que a gente vive e vivencia aqui na Terra, né, se a gente reconhece ainda, é como algo terreno. Então, ele realmente está se referindo ao órbito terrestre, e é aquele que se levou para Deus em linha reta, no sentido de não errar em momento algum, né, não cair, aqui na Terra a gente só pode realmente identificar como Jesus, né, e aí, como a gente estava conversando no grupo, eu acho que a gente tem que levar em questão aqui realmente no órbito terrestre, porque em relação a Jesus, homem, a gente sabe que ele se levou para Deus em linha reta completamente, mas em relação ao espírito de Jesus, desde o seu processo de criação ou até como ele está hoje em dia, a gente não tem como fazer, né, é especulação. Então, acho que essa resposta de Armando realmente é se tratando, lembrando para a gente no órbito terrestre, que é aquele que o único eleito que a gente tem e o único que é aquele que a gente tem como base, a base principal realmente é Jesus, né, o eleito para ficar de olhando o globo terrestre, né, vamos assim, para conduzir e para direcionar tudo. E aí eu achei interessante, só se os meninos quiserem comentar mais alguma coisa disso que eu esqueci, essa relação com encurtados, dos dias encurtados, porque eu estava muito na minha cabeça a história de que, tipo, ah, não, a gente tem um evangelho de Jesus e aí a gente busca os ensinamentos de Jesus e a gente se modifica e tem os dias encurtados. Mas aí os meninos lembraram, não, que a gente tem que lembrar essas condições das lições dos chamados, dos escolhidos também, né, por mais que a gente tenha Jesus como eleito, a gente tem aí no nosso órbito tantos outros que nos ajudam a chegar nesse processo de dias encurtados, assim, até ter nossos dias encurtados, né, acho que é isso, esqueci alguma coisa, gente. Só um acréscimo, né, a gente tem ainda um tempinho, tem oito minutos, essa passagem aqui de Emmanuel, a gente sabe que dá muito pano para a manga para se discutir a natureza espiritual do Cristo, né, então quando Emmanuel fala que aquele que se elevou para Deus em linha reta, o único, né, que fez isso foi Jesus, uma possível interpretação disso, e muita gente faz, é dizer que Jesus não cometeu nenhum tipo de infração à lei de Deus e que não teve nenhum tipo de queda, né, e considerando aí a trajetória evolutiva do Espírito Jesus como Nay falou, isso é uma possibilidade de interpretação, né, outra possibilidade de interpretação é que a gente está trazendo aqui é dizer que no órbito terrestre, nas condições aqui da Terra, o homem Jesus de fato evoluiu, ou melhor dizendo, não é evoluiu, se elevou para Deus em linha reta, se você pega a história de Jesus, lá desde criança, aos 12 anos, ele já se mostrava alguém que cumpria totalmente a lei de Deus, né, era uma criança totalmente obediente, cumpria os mandamentos e fez isso até o final da sua missão, então não se vê nenhum tipo de queda em Jesus, é como o Diego está colocando, exatamente, quando ele veio aqui ele já tinha essa comunhão com Deus, então ele já chegou com a conexão com Deus ali plena, não tinha como ele errar mais, né, o que aconteceu na trajetória evolutiva dele até se tornar um Cristo, aí foi um consenso no grupo, a gente não arrisca dizer nada dada a nossa limitação, certo, a gente não vai aqui dizer que Emmanuel está dizendo que Jesus desde o início quando era um homem das cavernas, ele era todo amoroso, ia dividir a sua carne com seu vizinho de caverna, bem amoroso, eu não sei, a gente não sabe disso, então predomina muito a paixão, o instinto de conservação no começo, né, é muito complicado você imaginar um espírito que evoluiu durante bilhões, trilhões de anos sem nunca ter cometido um tipo de queda a partir de uma ignorância, enfim, eu não vou dizer que é impossível porque eu não tenho um catálogo de todos os espíritos, o que a gente está colocando aqui é num bom senso de que uma coisa é inegável, como Jesus de Nazaré, filho de Maria, filho de José, Jesus elevou-se para Deus em linha reta, desde o seu nascimento, a vida dele foi quando ele despertou a consciência lá como criança, ele já elevou o pensamento dele direto para Deus sem ter nenhum tipo de interesse pessoal, tá certo? Outras interpretações são cabíveis, mas a gente não vai aqui se arriscar e nem entrar nisso, tá bom? Câmbio, a gente tem mais cinco minutinhos para quem quiser complementar, enfim. Só um atento um pouquinho, pode falar, Diego. É um rápido comentário, acho que é muito importante esse ponto porque não é a primeira vez que Emmanuel trata desse assunto, inclusive no livro A Caminha da Luz ele vai tratar desse caminho reto do Cristo, acredito que em outras obras ele também vai se referir a essa questão. Então achei muito boa a saída de vocês, né? Realmente a gente não pode entrar no mérito de dizer e afirmar qualquer coisa, então achei bastante... E lembrar só que tipo, não só quando ele já veio a Terra ele já era Cristo, mas da formação da Terra ele já era Cristo. Então a gente está falando de um ser aí que passou pelo tempo da caverna, não é há quatro bilhões de anos não, é muito mais do que isso. Ah, perfeito, perfeito. Eu só queria fazer esse fechamento aí nesse link até dessa pedagogia de Emmanuel, onde ele vem trazer a questão dos chamados escolhidos e o eleito em si, que os meninos falando agora que me veio na lembrança até busquei lá no festim das bodas em Mateus 22 onde ele fala assim muitos são os chamados mas poucos escolhidos. Então na verdade está dentro dessa questão dessa graduação. Então muitos missionários ali a gente vai ver dentro do que o João discorreu ali os profetas são os chamados, são aqueles ainda perfectíveis mas ainda em processo de construção para chegar a ser esse escolhido e que dirá no futuro ser um eleito. É isso. E lembrando que até a Ismael colocou aqui a gente já falou no primeiro dia que esse escolhido ele se escolhe, né? É o grande não é tipo alguém vai apontar e dizer é você. Na verdade é uma postura pessoal. Irmã, tu quer falar? Isa, fala. Sim, gostei muito perfeito isso que vocês falaram porque mas sabe quando a gente colocou esse texto eu queria botar um meme que era fogo no parquinho porque no último slide porque exatamente isso que que a Manu fala é quando a gente leva para essa interpretação de achar que sabe que todo o histórico de Jesus né? De ah o espírito Jesus nunca errou a gente não sabe né? Da última vida a não ser que Manu eu tenha sentado com Jesus para tomar um cafezinho e perguntado e tudo mais a gente a gente não pode fazer essas suposições então eu gostei muito dessa reflexão de vocês porque de fato enquanto Jesus homem encarnado na terra não houve isso mas olhando por esse outro aspecto a gente não tem como afirmar não tem como achei reflexões maduras Oi? Ai pera tem Ismael e tem Nai e depois eu eu acho que assim Emmanuel deu uma dica nesse texto aí para a gente que ele está falando do homem Jesus nessa elevação linha reta quando ele diz assim tem as quedas que não são comuns eu acho que se ele estivesse falando de outros de outras elevações de outro momento não seria comum para a gente sabe? Eu acho que a primeira vez que eu li isso aqui caiu no estalo justamente por causa do que não sou comum como é que eu vou reconhecer uma queda sei lá ainda que mais inferior ou mais superior entendeu? se não é comum a mim comum a gente vivendo aqui na terra enfim eu acho que trouxe uma facilidade de compreensão para mim falando de Jesus nesse momento enquanto no órbito por conta dessa frasezinha só mesmo sabe? Naipo não é todo mundo que pega isso não viu? Vai, Mario foi uma inspiração muito grande não é tão trivial não a gente tem um minutinho gente só para pronto só para complementar o que vocês estão dizendo a gente comentou muito no grupo o quão a gente ainda é limitado em compreender em termos de evolução do Cristo como é que a gente pode falar da evolução da caminhada do Cristo sendo que a evolução dele é infinitesamente maior do que a nossa a gente sempre vai ser limitado nessa análise sempre então essa interpretação que o João trouxe que a Nay complementou faz faz muito sentido nos deixa deixa ainda aquele ponto de interrogação mas é aquilo que Nay falou as quedas que nos são comuns podem existir quedas inclusive eu estava até refletindo agora a gente pode estar caindo em pontos que a gente nem sabe ainda a gente só vai saber depois a humanidade não evolui né então das quedas que nos são comuns Jesus não compartilhou principalmente enquanto encarnado mas outras quedas aí a gente só vai saber no futuro muito bom entender que o erro dele de ter errado talvez a certeza seria no sentido de não erro de erraticidade né gente calma o tempo já está esgotado não vamos viajar mas gente é muito boa sério gostei muito das reflexões e eu acho que essa afirmação só já complementando vocês essa afirmação de querer deduzir a respeito da trajetória do Cristo ela é muito grave porque não é só você querer sei lá saber da vida de Jesus uma simples curiosidade mas você pode estar negando a importância do erro né no processo de aprendizado você pode tipo inferir erroneamente que apenas os que traçaram em linha reta que podem virar governadores planetários enfim é muito grave isso sabe então isso suscita né muitas questões aí que a doutrina espírita sabemos que ela vem negar tudinho então gostei muito das reflexões e vamos em frente o gordinho chegou pra gente voltar pra Moutinho ainda não mas o grupo seguinte também tá incompleto né essa galera hoje tá demais né o grupo seguinte é quem é Marilu Larissa né Paulo e Júlia né faltam dois Júlia tá no nosso ai falta Luíde e Paulo é vai Ari é melhor que vocês eu dou uma ligada pra André pois daí porque é vou ligar pra André André é o terceiro a falar aí aí dá tempo pois bem vamos lá que voltamos slides voltando o tempo opa pronto então gente boa noite muito capricioso o texto né foi bem interessante a experiência foi assim um choque de cultura assim com ele porque eu tava no sítio tava bem longe do mundo de tudo lá não tinha internet nem nada né fui fazer trabalho na roça aí pronto aí quando cheguei tava lá o povo debatendo tá texto e tal e sexualidade e eu meu Deus do céu que texto é esse que a gente tá lendo e aí foi um desafio a gente conseguir sintetizar todos os pontos porque ele toca em muitos pontos certo e aí minha função aqui é falar de forma geral sobre o texto né eu particularmente falei que preferiu os textos de pastorino eu achava mais fácil os textos de pastorino do que esse texto porque o autor ele começa com determinados posicionamentos e depois ele se contradiz e aí volta atrás então ele entra muito no mérito de julgar sobre ele traz o argumento principal do texto gira em torno do elemento libido e dinheiro né e é nem dinheiro que ele fala é outra palavra é usura cupidez cupidez e usura cupidez exatamente mas a gente a gente de qualquer forma tentou abstrair dessas nossas impressões ele também entra no mérito de discutir erros de tradução que a gente também achou que não caberia dentro do texto sabe a gente observou que é mais fácil você tentar por exemplo no que tange ao termo que os dias serão abreviados ele vai entrar no mérito de que ah os dias vão ter menos horas então vai ter cataclismos porque o número de horas do dia vai diminuir porque a terra vai girar mais rápido e a gente achou meu Deus do céu que viagem gente não precisa disso é só parar pra pensar que dias abreviados significa que os eventos o número de dias nos quais vai acontecer um determinado evento vai se abreviar pronto é uma figura de linguagem certo mas enfim tirando toda essa parte toda essa camada a gente conseguiu extrair reflexões muito boas e uma primeira um mérito que a gente destaca aqui é justamente a questão do Jesus dizer que haverão tribulações até então nunca antes vistas e que nunca se verá igual então entrando nesse mérito a gente entrou numa discussão ele traz a culpidez e a sexualidade desenfreada como essas tribulações e aí o grupo encarou essas tribulações não como as únicas tribulações mas como exemplos de tribulações morais com as quais a humanidade se depara isso é interessante porque se nós estabelecermos uma diferença entre vícios e tribulações entender os vícios como orgulho e egoísmo como a origem a fonte como um elemento estruturante como a ação então a gente teria as tribulações como as consequências do acúmulo desse vício ao longo do tempo então não é que antigamente a gente era menos orgulhoso se a gente está dizendo que antes a gente era menos orgulhoso e que depois se tornou mais orgulhoso a gente está se contradizendo com o que dizem os espíritos sobre o princípio da evolução a tendência é que as nossas vicissitudes elas vão diminuindo com o tempo entretanto o efeito desses vícios na humanidade eles podem se mostrar de maneira mais intensa ao longo do tempo ao ponto de nos despertar para botar a mão na consciência e perguntar o que a gente está fazendo aqui hein galera então é uma questão justamente essa questão relações cronológicas é mais ou menos sobre isso né o que é que muda ao longo do tempo o que é que piora ao longo do tempo e o que é que fica melhor ao longo do tempo então aqui são apenas algumas reflexões iniciais e aí a gente passa aí para Marcos Túlios Marcos Túlios Marcos Vinicius desculpa para falar um pouco mais sobre essa questão de temporalidade beleza boa noite galera é o seguinte a gente se aventurou um pouquinho né a tentar e desvendar também algumas linhas de raciocínio dentro desse versículo né porque Jesus fala em por que haverá nesse tempo nesse tempo que tempo é esse né a gente começa a se questionar grande tribulação como desde o princípio do mundo até agora não tenha havido e jamais haverá e aí a gente né vai por aquele raciocínio Jesus estava falando com quem né estava se dirigindo apenas ao povo de Israel ou a humanidade lembrando dos estudos anteriores que já ficou né consagrado aqui pela fala de Emmanuel que quando Jesus se refere a quando ele se dirige a Israel Israel é a representação de toda a humanidade né então é quando a gente vai para o versículo em que ele fala por que haverá nesse tempo grande tribulação a gente fica se questionando bom a humanidade já passou por tantas tribulações por tantas provações o que é que diferenciaria o que é que diferenciaria né este tempo em que ele se refere é um tempo pontual são dias é um dia exato ou pode se referir a uma era né décadas séculos se a gente pensa que Jesus está se referindo a humanidade né provavelmente ele não está se limitando a um tempo em si porque provações a humanidade vem passando há muito tempo né de diversas formas o que muda e aí é esse entendimento que a gente foi chegando é a forma com que nós humanidade encaramos essas tribulações então assim até então havia né provações em ambientes isolados nações raças com desenvolvimento com avanço material desenvolvimento da ciência da tecnologia a globalização a interconexão das pessoas hoje a gente vê que as tribulações existem tribulações que atingem a humanidade né por isso aí uma ideia de grande tribulação tribulações que atingem a nós enquanto humanidade né a todos né nós todos sentimos isso diferente então a gente até cita aí o exemplo da pandemia né atualmente que a pandemia deixa isso claro né uma doença se propagando pelo mundo e a humanidade inteira é atingida né então além disso só só complementando a gente a gente se recordou da de um texto de agênese aquele texto chamado os sinais dos tempos em que Kardec lá no item 6 ele faz uma abordagem né em que em que consiste esses tempos e aí ele vai dizer que esses novos tempos é exatamente esse movimento universal no sentido de alcançar um progresso moral né de novos tempos diferenciando-se dos velhos tempos e um novo mundo diferenciando-se do velho mundo moral o mundo de dificuldade de fraquezas morais então assim em resumo a gente pode aí se aventurar claro não fechando as interpretações que podem ter outras a de que Jesus se refere a um tempo que pode se referir a uma era décadas né séculos de transformação moral tribulações que levarão a um novo tempo moral mais ou menos isso né e só complementando né aquela coisa né que a gente pode não ver nenhuma tribulação até então nessa era né mas numa era moral passada né num momento passado por exemplo num momento de provas e expiações a gente vê outros tipos de tribulação né Marcos exatamente e aí é interessante porque quando a gente encara a ideia de mundo quando ele fala assim grande tribulação que desde o princípio do mundo não tenha havido e a gente entende mundo como uma era moral fica mais claro entender quando ele diz jamais haverá porque a humanidade vem sendo essas tribulações essa grande tribulação enquanto humanidade avançando moralmente ela chega a humanidade regenerada então não haverá né realmente mais porque será um novo tempo um novo mundo né boa então a gente tem que tirar o chapéu pra João Moutinho porque de fato essa interpretação dele foi top mesmo eita chegou mesmo na hora menino olha André garoto tua vez vir Maria assim de estupeção é menino se tivesse combinado não teria dado tão certo vai garim tua vez meu Deus eu tava tão nervosa eu tava vendo o que ia acontecer no nosso bismóide vamos lá vamos lá peraí deixa eu sentar aqui respirar abrir o slide pra lembrar o nome do texto ok gente vamos lá boa noite a todos boa noite a todas esse texto está contido no livro Evangelho Sem Mistério de Rivela Zé de Moutinho e o trecho que eu gostaria de destacar são é o seguinte eu destaquei três itens foram os que mais chamaram a atenção o primeiro desses itens é que ele fala que os fatores de tribulação que podem ser identificados como anunciados por Jesus na perícia que nós estamos estudando são a culpidez o dinheiro e o comportamento sexual meu Deus culpidez eu pesquisei o significado e acabei de me esquecer de novo uma coisa é a pergunta a aplicação dos materiais não é isso? é cobiça 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 então a cobiça e o dinheiro e o uso desequilibrado do dinheiro nos conduzem às grandes tribulações nós vemos isso nós temos um mundo hoje que gira em torno do capital o capital determina as decisões políticas as nossas decisões de forma geral e isso causa dores porque o dinheiro é corroído o que está no nosso coração não então é por causa das decisões focadas nisso que muitas vezes nós perdemos às vezes uma encarnação inteira ele faz uma crítica direta inclusive ao juro e à questão dos juros então até mencionei no grupo no nosso grupinho lá do DLV de Casa que Marx deve ter ficado assim muito feliz com esse texto porque é uma crítica mordaz mesmo a questão da exploratória que advém inclusive Ari eu queria perguntar uma coisa a vocês eu estava pensando na mensagem hoje essa obra de que data vocês viram a data da obra ela deve ser recente porque ele fala sobre a internet tá bom então vamos vamos imaginar que ela é da década de 90 para cá quando a internet se popularizou vamos presumir assim se alguém puder de repente confirmar a data seria bem legal principalmente pela questão do comportamento sexual mas enfim faz uma crítica à relação exploratória que existe no mundo e que é um modelo uma consequência do modelo que nós adotamos capitalista que permite a questão da usura e do uso de juros abusivos etc e tal então ele faz uma crítica direta a isso e um terceiro fator é o comportamento sexual eu achei que ele foi muito muito feliz em várias colocações que ele fez acerca da questão da sexualidade porque ele diz que o desequilíbrio na área sexual é responsável por grandes dores isso é ratificado por Emmanuel em vida e sexo por André Luiz em sexo e destino e em forma geral pelas obras fundamentais de Kardec já que a energia sexual e o uso que fazemos dela está atrelado ao nosso livre-arbítrio e diz respeito não somente ao ato sexual em si mas aos vínculos afetivos que nós formamos com as outras pessoas e isso sendo decorrência do nosso livre-arbítrio gera consequências boas e consequências ruins dolorosas e via de regra nós somos muito comprometidos nessa área então eu acho que ele foi muito feliz ao colocar isso e no segundo e terceiro ponto são desdobramentos dessa questão do comportamento sexual e ele fala algo que eu achei muito importante porque podia poderíamos ter lidado com um texto muito conservador um texto de 20 30 anos que ainda tivesse uma ideia de que a sexualidade deve ficar guardada em sete chaves mas ele trabalha a ideia de que nós precisamos vencer tabus os tabus são muito prejudiciais nessa questão da sexualidade e que a nossa libido a nossa pulsão sexual uma expressão que Freud se não me engano utilizou bastante ela deve ser educada ela deve ser canalizada e nunca reprimida a repressão sexual causa grandes problemas e ele inclusive menciona de forma explícita o caso de pessoas ligadas a movimentos religiosos que podem encontrar dificuldades quando decidem sem o sem o sem a o preparo espiritual adequado a repressão a questão da libido ele se inclusive os eunucos os que se fazem eunucos pelo reino de Deus lembram a gente estudou isso ano passado ou dois anos atrás que são a luz da interpretação das pessoas dos espíritas que comentaram essa passagem são espíritos que escolhem valer-se da energia sexual não no relacionamento afetivo com outra pessoa mas vale-se da energia sexual de forma quase que exclusiva para outras tarefas tarefas importantes tarefas que engrandecem assim engrandecem aos outros nosso movimento nós temos aí vários e vários exemplos mas ele critica de forma geral a repressão desmedida e alerta que isso causa tribulações e por fim um terceiro item ele trabalha a questão da liberdade sexual e ele faz uma crítica ao fato de que hoje no afã de dar liberdade ao uso da energia sexual passa-se do ponto e se perde em razão do uso desenfreado da energia sexual ele toca na questão dos múltiplos parceiros e parceiras como se fosse também um motivo de tribulação e nós vemos que há uma ideia muito parecida trabalhada por Emmanuel ele trabalha isso em vida e sexo tem uma mensagem inclusive que ele fala exatamente sobre esse tema que é não é poliamor porque o termo não existia na época mas é qual é o nome da mensagem Paulo está aqui amor livre amor livre amor livre amor livre é o nome da mensagem que ele trabalha lá em vida e sexo que é um desenvolvimento dessa ideia que ele traz bom esses são os pontos que destacamos ele tem um trecho ou outro que a gente concordou que ele não foi muito feliz na forma como ele formulou a frase mas via de regra nesse quesito eu acho que as ideias gerais que ele trabalhou foram muito foram pautadas pelo bom senso então câmbio ufa você é um ótimo advogado viu André antes de eu chegar eu larguei o pau na rota seis minutinhos para o grupo seis minutos eita vamos lá Alexandre agora oi gente boa noite como dia de sair eu larguei o pau tu nem imagina o que eu fiz eu joguei na fogueira santa porque não não me senti confortável com a primeira leitura que eu fiz a segunda melhorou um pouquinho mas enfim gente eu fiquei aqui com essa parte quase de encerramento porque ele diz aqui que ainda que adquirindo adquirindo foros de legitimidade a justiça celeste anota o atual comportamento por grande tribulação joia eu não gostei quando ele desloca o foco de tribulações no sentido de eventos geológicos climáticos até mesmo de guerras uma guerra nuclear e ele transfere essa tribulação para a área do sentimento do comportamento da libido como os meninos falaram aí então eu acho isso muito legal não porque olha os nossos problemas morais sexuais de usura de mau uso dos recursos financeiros de administração dos bens terrenos são coisas que já precediam a chegada de Jesus então dizer que no final dos tempos ou quando as dores do parto se intensificarem aí eu comecei a lembrar melhor de outras leituras poxa eu li transição planetária tão bom aí comecei a achar uma mensagem positiva dentro dessa dessa mudança de foco que a leitura nos propõe porque olha realmente quanto mais próximo do parto maiores as dores mas isso também significa esperança eu não acredito que a gente está aqui para passar por todas essas tribulações e que seja eu já estou eu não acredito nós sabemos que não vai ser assim no livro transição planetária tem trecho lá em que diz a humanidade está caminhando não para o fundo do poço mas para uma curva em que a moral a degradação moral os vícios a drogadição os desvios no campo da libido do sexo do mau uso do dinheiro vão atingir um clímax tão grave que a gente vai dizer olha não dá mais para viver assim e aí como vocês falaram lá no início dos nossos slides sobre os escolhidos são pessoas são nós somos nós nós que a gente adota uma postura mental diferenciada e a gente se põe na na condição de escolhidos nós nos escolhemos para permanecer nessa terra de regeneração que o mestre prometeu nós seríamos iríamos passar ou vamos passar de mundo de provação de expiação e provas para um mundo de regeneração então a gente sim eu acredito sim que a humanidade tenha evoluído que nós temos melhorado a internet que é uma das críticas do texto como facilitadora de propagação de muitos desvios mas a internet também as mídias de todo tipo satélite telefone tem propiciado também fraternidade hoje um terremoto em qualquer lugar do mundo desperta além da curiosidade da notícia também a solidariedade a fraternidade de todos os povos de todo mundo então muito embora tenha me perturbado muito a leitura inicial do texto lá no final eu fui ver olha tá bom que a terra também está farada para passar por processos geológicos inevitáveis lá na Gênesis a gente tem a precessão dos equinócios que é o movimento em que a terra passa a girar sobre seu próprio eixo a cada 25.686 anos tem a fala de Santo André Santeandras na Califórnia aquilo é uma bomba xiana aqui vai provocar um cataclismo sei lá um desastre de proporções inimagináveis então a gente vai sim além de todas essas tribulações aí que o Moutinho foca de natureza moral comportamental a gente vai passar também por esse processo de mudança de clima de enfim então gente é isso eu gostei eu sei que o tempo está muito curto ainda falta ainda falta Júlia mas eu fico aqui com esperança porque me deixou alegre tem também um livro só uma citação rápida que André me fez lembrar o livro Sexo Depois da Morte de Ranieri R.A. Ranieri não lembro o nome dele em que ele narra lá gente que uma cidade espiritual totalmente voltada para o sexo foi compulsoriamente obrigada a reencarnar isso lá pelo finalzinho da década década de 60 início da década de 70 dando a esses espíritos a última oportunidade de se corrigir aqui nos livros do sexo do comportamento das viciações então essas pessoas estão vindo para ajudar também a se recuperar e também atingir o nosso clímax para ver lá quem quiser se sentir ou se colocar como escolhido permanece aqui quem não infelizmente está de partida então gente era isso obrigado só para explicar a Júlia explicou que não ia poder participar do do estudo certo aí por isso que só nós quatro comentamos ela disse que não ia poder participar não estava com tempo no final de semana Ari permita-me só uma correção que Nair chamou a atenção e com razão eu gostaria de me expressar melhor na mensagem amor livre de vida e sexo Emmanuel comenta sobre a questão do livro dos espíritos que Kardec fala sobre a poligamia e há uma diferença conceitual entre poligamia e poliamor dentre as diferenças existe a questão do consentimento na poligamia como compreendida de forma tradicional não haveria consentimento pelo menos é isso que aprendi posso estar equivocado se estiver por gentileza me corrija é o ponto que poliamor haveria o consentimento seriam três, quatro, cinco pessoas e ao infinito se relacionando mais com consentimento e com acordos estabelecidos mas o que eu quero o que eu quis dizer eu me aproveito para tentar falar isso de forma mais adequada é que existem reflexões nessas mensagens de vida e sexo que podem nos ajudar a refletir sobre poliamor foi isso que eu quis dizer o conteúdo dela pode nos ajudar a fazer reflexões em que pese ela veste sobre um tipo de estrutura que não é exatamente aquilo que nós chamamos de poliamor beleza? gente, o questão de ordem o tempo aqui já já esgotou para o próximo grupo para todo mundo ave maria então gente é muito bom valeu aí vocês curtir os comentários de vocês é um texto difícil realmente não da leitura mas de você focar no entendimento veio aí extrair questões legais gostei bastante eu eu tenho particularmente eu tenho até conversado com o Isa sobre eu tenho um entendimento muito particular desse desse versículo no sentido de a cada desafio que a gente passa na encarnação ele parece ser o maior desafio de todos porque todos os outros a gente já passou sabe a gente já tem ferramentas e enfim conseguiu coisas que a gente achou que não conseguiria passar conseguimos né e mas esse que nós estamos agora parece ser o mais 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 de todos mas enfim também é uma é uma interpretação né particular para o ser mas essa que vocês trouxeram aí a nível humanidade a nível enfim que a humanidade vai progredindo e existem males que afetam todos também muito bom gente Isa quer comentar antes da gente passar quero dar parabéns a vocês porque esse texto a imagem tinha dito então assim a gente colocou porque a gente queria ser diferente é e não só tava na Brasil mas porque queria versículos diferentes mas vocês conseguiram deixar o texto muito mais claro sabe vocês realmente conseguiram fazer um trabalho de estrinchar e deixar que fizesse sentido então muito bom palmas porque eu li primeira vez a segunda vez eu fiz que viagem nossa por que montinho aí ficou foi muito bom gostei dessas reflexões fez mais sentido é assim é arrasado é isso vamos em frente vamos lá meu povo último grupo Paulo chegou né Luiz chegou mas vamos lá agora vamos falar sobre falsos profetas arrasem Paulo Lala Marilou Luiz vamos lá boa noite a todos e a todas a gente ficou com o texto então de Emmanuel que tá lá no livro levantar e seguir capítulo 11 falsos profetas eu vou dar só aqui um início chamando a atenção pra um ponto da própria do próprio texto do versículo a gente ficou com os versículos 23 e 24 que Jesus chama a atenção dizendo que então se alguém vos disser eis aqui o Cristo ou ali não creiam pois serão levantados falsos cristos e falsos profetas e darão grandes sinais e prodígios de sorte a enganar se possível até os escolhidos e a gente queria chamar exatamente a atenção para essa questão dos sinais e dos prodígios que normalmente a gente dá uma maior importância às questões exteriores né e enquanto que o Cristo e os grandes homens da humanidade são grandes pelas questões interiores se pegarmos o Chico Xavier por exemplo Chico não foi o Chico por conta da sua psicografia Chico foi pela sua atitude de humildade de ajuda ao próximo de devoção de abnegação de alguém que demonstrou total desinteresse pela caridade que ele exerceu durante toda a sua existência não foi pela pela sua mediunidade em si que seriam esses prodígios seriam esses sinais e aí então a gente lembra Kardec quando lá começou a também participar das mesas girantes daquele fenômeno e que ele fala que as pessoas na sua grande maioria ficavam estavam ali então somente se entretendo com aqueles fenômenos que são os sinais que são os prodígios e Kardec ele enxergou naquele fenômeno algo muito maior ele enxergou uma nova lei que se abria para o conhecimento da humanidade então se nós quisermos realmente nos proteger termos da gente não ser enganado por esses falsos cristos falsos profetas e a gente tenha o cuidado de não estar observando as coisas exteriores de não estar observando por exemplo a assinatura desta ou daquela mensagem mas sim o seu conteúdo aquilo que ela nos traz de valor se a gente tiver essa postura a gente não será enganado conforme até Jesus disse aí que até os escolhidos seriam então enganados então essa observação e aí a gente vai passar para Marino Câmbio Boa noite amigos nessa nesse texto Emmanuel ele desvincula os falsos profetas dos pregadores dos líderes religiosos né e o situa como um homem comum nas diversas áreas da atividade humana né como na questão 624 que os espíritos dizem que o profeta é um homem de bem inspirado por Deus enfim e assim Emmanuel situa nesse texto né e no grupo de preparação para essa para esses comentários né o Paulo chamou a atenção da questão 344 do livro dos espíritos e o Luíde chamou a atenção para a parábola dos talentos e eu venho aqui de carona tá porque eu não tive essa percepção ali né então na questão 344 a pergunta é quando é que o espírito se liga ao corpo né e o que eu retive retinha na memória é a gente sabe é inicia na concepção e conclui no nascimento mas o Paulo chama atenção para o final da resposta né que diz que quando a criança chora ela é um anúncio de que ela está entre os vivos e servo de Deus né e como servo ela traz latente talentos né que serão desenvolvidos mediante o cumprimento das suas tarefas na obra do criador né e esses talentos quando bem desenvolvidos se transformam em virtudes aquisições permanentes né e Humberto de Campos no livro Luz Acima ele faz uma leitura sobre a parábola dos talentos dizendo que que o senhor chamou o primeiro servo e deu cinco talentos né autoridade discernimento habilidade riqueza e saúde então ele coloca materiais e não materiais e também a gente não encontra muita facilidade em enxergar a saúde a habilidade o discernimento a cultura como talento né mas e quando o servo então vai dar conta dos talentos ele diz que que exercendo autoridade em nome do senhor ele conquistou a ordem usando do discernimento ele obteve o equilíbrio sendo habilidoso ele angariou estima simpatia e espalhando riquezas ele ganhou gratidão e conservando a saúde ou respeitando a saúde ele ganhou o tempo né então os talentos quando bem aplicados eles se revertem em mais talentos né e e quando mal aplicados eles se transformam em dor né então como o servo aquele que teve medo e escondeu o talento o senhor deu a ele a dor não como castigo mas como oportunidade de iluminação então concluindo né os servos que sabem aplicar os talentos são os que cumprem a lei né não necessariamente líderes religiosos né e aqueles que não aplicam bem estão falseando as tarefas que lhe cabem executar é isso amigos agora passo então para a Larissa outros comentários de vocês boa noite gente bem Emmanuel foi muito feliz com esse texto né porque ele nos faz entender o verdadeiro sentido do que seriam os falsos profetas porque a gente pode ter aprendido Jesus falando que vão aparecer falsos cristos falsos profetas a gente acaba ligando muito ao aspecto religioso seriam padres pastores palestrantes pessoas ligadas à religião mas Emmanuel vem dizer que toda vez que a gente não cumpre os nossos deveres quando a gente não cumpre com a lei divina nós estamos sendo falsos profetas então se a gente está sendo maledicente nós estamos sendo falsos profetas da fraternidade quando a gente age com a discórdia estamos indo contra uma lei divina que é a lei do amor da paz da fraternidade a preguiça a indiferença a opressão são formas de agir contra o trabalho contra o dever contra a solidariedade contra a humildade então é importante essa reflexão interna para que a gente possa enxergar no nosso dia a dia as vezes que a gente age como falso profeta bem então esse é o principal ponto que eu vim destacar agora eu vou passar a bola para a Luíde Oi meus queridos boa noite a todos então como o Lari colocou agora há pouco Emmanuel foi muito feliz nessa escolha do texto porque eu acho que ele coloca os falsos profetas para além do âmbito religioso e a gente conseguiu discutir isso bastante e ele não não o suficiente de colocar isso para a gente ele também nos informa no final ele faz o diagnóstico e depois nos dá as orientações para a gente poder trabalhar isso dentro da gente reconhecer quando seremos os falsos profetas também então tem uma lista de recomendações que a gente percebeu uma crescente uma dinâmica da vida iniciando na terra como ele vai colocar a terra como a escola onde a gente vai fazer essas cadeiras essas disciplinas da fraternidade da paz e aí lograremos no final o boletim que seria do bom servidor da parábola dos talentos seria o nosso diploma mas interessante que vejam que ele coloca o lar como o templo onde a gente vai ter esse início dessa nossa carreira acadêmica vamos dizer assim e a gente lembrou a gente discutiu sobre o livro Jesus no Lar quando tem uma parte lá que o Paulo trouxe que Simão Pedro se não me engano tem mais alguns outros dois discípulos que vão dizer que tiveram atritos em suas famílias em seus lares estavam orgulhosos disso que colocaram seus parentes nos seus devidos lugares e aí Jesus na sua serenidade infinita pergunta pra Pedro como é que ele constrói uma casa e aí Pedro diz olha mestre com um serrote com as ferramentas com martelo e ele pois bem Pedro esses são os martelo serrote são encontrados nos seus parentes no seu lar então essas são as primeiras ferramentas que você utiliza pra construir edificar a sua casa interior edificar então essas cadeiras essas disciplinas de fraternidade de amor então é onde você inicia então as ferramentas estão em casa e aí a crescente que a gente percebeu é que isso começando no lar vai pro próximo pro irmão pro amigo pro vizinho e depois cresce pra humanidade inteira então a gente percebeu essa dinâmica da vida e a gente se recordou do homem no mundo o item 10 do capítulo 17 que a gente em resumo pegou esse gancho aí da natureza como livre e sublime da vida e ficou assim pra gente um ar de sacralização de tudo que a gente fizer e aí nesse trecho aqui eu separei aqui um trechinho que o que quer que fizerdes remontai até a fonte de todas as coisas nada façais sem que a lembrança de Deus venha purificar e santificar os vossos atos muito lindo isso né eu me recordo que eu conheci aqui uma através do NEP há dois anos atrás com Isabela ela me apresentou a Calil Gibran né e Calil Gibran tem essa essa as páginas dele do profeta eu acho que são convites a sacralização da vida né e tem um trecho que eu acho que condiz muito com essa mensagem do Emmanuel que é o seguinte que é com menção ao alimento né o ato de alimentar-se que é o que o alimento que me alimenta possa alimentar outras pessoas né então ele faz meio que uma oração a prece sempre que vai se alimentar acho muito lindo isso porque é você remontar como está dizendo aí Kardec né é Deus na origem de tudo né é você reconhecer que existe uma uma beleza nesse alimento né que é uma energia que vai lhe prover pra você depois perpetuar essa energia pra outra né pra outra pessoa né contribuir com seu talento contribuir com essas cadeiras aí de fraternidade de amor de paz e em resumo foi isso que a gente percebeu nesse texto meus amigos e a gente abre agora pra pras discussões Cambio Desli muito bom gente muito bom e esse texto também eu e Isa a gente vinha comentando né o quanto ele é até diferenciado assim na abordagem dos falsos cristos e falsos profetas porque gente se vai colocar falsos cristos e falsos profetas vai vir uma infinidade de textos né inclusive tem todo um capítulo no Evangelho Segundo Espiritismo e eu e Isa a gente fez um compilado então tinha Florações Evangélicas de Joana tinha Religião dos Espíritos com a irmã enfim vários textos só que esse do Levantar e Seguir é é manda eu dizendo galera às vezes a gente fica pensando ah em se preocupar em não cair na lábia dos falsos cristos e falsos profetas quando na verdade você pode estar sendo um falso profeta então vamos mudar um pouquinho essa percepção né às vezes a gente fica ai meu Deus aí uma lente coloca uma lente de ficar tentando identificar enfim nos outros quando na verdade o trabalho que nós podemos fazer é um trabalho interno né ninguém muda ninguém sabemos disso e aí Emmanuel chama atenção e diz galera você pode estar sendo um falso um falso profeta e ele não só afirma assim quando ele vai ele também traz diversas situações né como o Alain bem bem trouxe em que nós realmente nos colocamos enquanto falsos profetas então é um alerta muito grande esse texto eu e isso a gente realmente ficou muito encantada com ele e serve aí realmente de alerta pra todos nós viu gente muito bom alguém quer comentar? gostaria só de dizer que isso reforça muito o comentário do nosso querido Marcos Vinicius aí do nosso texto de como tudo isso remonta a uma era moral nossa porque diz respeito a uma transformação do planeta mas já vamos lembrar que a transformação do planeta ela não se dá de fora pra dentro não é que os eventos lá fora vão ditar a maneira como o ser humano ele vai se modificar mas que justamente nós enquanto seres crísticos co-criadores nos transformamos e transformamos o nosso ambiente ao redor né e isso reforça a ideia de que nós somos esses profetas mensageiros divinos que podem estar transmitindo uma mensagem verdadeira ou pode estar transmitindo uma mensagem falsa e quando a gente lembra do conceito de cartas vivas nós somos cartas vivas cartas vivas das nossas atitudes contraditórias às leis divinas ou em consonância com as leis divinas sendo falsos profetas ou verdadeiros profetas de fato aí vivendo vivendo na nossa vida e mais uma vez voltamos para Dumbledore viu das palavras no início do nosso estudo é a nossa fonte inesgotável de magia viu muito cuidado companheiro companheiro tu queres falar não gente estão ouvindo agora sim vai só o seguinte e para inclusive nós divulgarmos mais a doutrina espírita ainda tem que estudar reestudar o céu e o inferno viu então prepare-se cheiro vai rolar vai rolar gente e assim só porque essa questão dos falsos cristos e falsos profetas nós trouxemos essa percepção interna mas também né pode ser é a interpretação ela pode levar para a questão do discernimento né do senso crítico que nós devemos ter e tal e tem uma frase do Palavras de Vida Eterna gente Emmanuel ele está reinando nesse estudo aqui ó nesse estudo aqui Emmanuel ele e Dumbledore né estão sendo aí pau pau mas tem uma uma frase de Emmanuel no Palavras de Vida Eterna capítulo 179 que eu gosto muito quando ele vem falar dessa questão da gente identificar o mal no outro sabe de enfim ter cuidado com isso aí ele termina assim dizendo se conseguimos discernir o bem do mal é que já conhecemos o mal e o bem e se o Senhor nos permite identificar as necessidades alheias é porque de um modo ou de outro já podemos auxiliar então sai dessa conotação de você condenar outra pessoa para essa conotação de ah identifiquei um mal alheio e aqui ele não usa nem né questão de mal no outro mas sem necessidade alheia é porque eu já posso auxiliá-lo então fica aí esse convite para cada um de mais câmbio alguém mais pesou o rolê ficou todo mundo reflexivo temos mais três minutinhos aí o que eu mais gostei eu estava fora porque me caiu irmã Luíde te citou eu fui citada como assim e com o livro que você mais ama de Calil Gibran que ele conheceu por você o profeta eu não acredito eu vou ter que assistir é isso mesmo mas é o que eu queria dizer que gostei muito e um dos motivos de a gente ter escolhido né era que ai gente fiquei muito chateada da internet ter caído é que é ter trazido para perto né trazido para a gente esse texto então as coisas mais bonitas essa reflexão todas essas reflexões dessa noite então isso é muito bom isso é bem positivo porque eu nunca não sei vocês mas toda vez mas toda vez que eu lia essa passagem essa questão dos falsos cristos e dos profetas era uma coisa eu conversava muito com o Mai era alguma coisa tão distante tão distante que eu nunca era tipo assim era só vigiar e orar e sabe era só tipo assim ah cuidado para ir no dos outros mas nunca não seja então eu achei bonito sabe nesse sentido de vigiar e orar porque não seja isso sabe então isso foi bem legal que eu gostei bastante oi muito pertinente mesmo meninas vocês terem colocado essa mensagem para finalizar porque eu já cheguei até fazer eu já fiz algumas vezes palestras sobre o tema dos falsos profetas eu já cheguei a fazer essa palestra na eleição na última eleição presidencial vocês imaginam a gente teve que vamos dizer assumir a função de bombeiro ali apagando ou tentando você citou o Messias não Messias você citou o Messias na palestra eu citei Jesus Cristo e o Messias tudo bem não provoca companheiro companheiro eu deixei aberto eu deixei aberto mas mas é importante essa perspectiva interna que vocês trouxeram foi inspiradas meninas parabéns pelo trabalho posso falar só uma coisinha assim sei lá sabe eu acho que eu fiquei pensando nesses últimos estudos assim no final aqui nesse momento que mais falou assim de reflexão assim eu acho que três palavras me deixaram muito assim pensando no nosso papel como espírita diante do nosso entendimento assim sabe na nossa responsabilidade enquanto esse momento que a gente está passando eu fazendo uma palestra aqui no centro estava relendo sobre essa história de transição planetária né e é o tempo todo enfatizado sobre crescimento moral transformação moral né então é nessa pegada que a gente tem que estar então sei lá no final desse texto ficou muito desse sermão assim ficou muito claro pra mim essas três palavras assim chamados transição planetária e transformação moral né então eu acho que a gente lembrar desde lá do sermão do meu estudo com o Diego é a gente lembrar dessa nossa responsabilidade diante desse momento e o que que a gente está fazendo com essa questão do se a gente está podendo ser essa última frase que mais trouxe aí de Emmanuel né do palavra é a gente eu sempre atrapalho o nome enfim mas palavra alguma coisa eu acho que é muito palavra de vida eterna né isso é eu acho que é muito isso a gente pensar no nosso papel diante desse momento com tudo que a gente está vivenciando aprendendo e como que a gente vai ajudar nesse processo todo né é isso e só frisando Nair enquanto pessoas que foram batizadas né como responsáveis pelo primeiro estudo do sermão profético vocês duas como segundas responsáveis né acho que esse dever de encontrar uma mensagem positiva né numa mensagem que geralmente é vista com uma conotação assim tão negativa e a gente perceber nas palavras de Jesus na verdade palavras de incentivo né palavras de carinho de uma busca de um zelo de um cuidado pra que a gente tenha né então essa é a verdadeira essência do sermão profético que a gente encontre nessas palavras aparentemente calamitosas escatológicas né uma mensagem de consolo Israel tu abriu o microfone aí ah gente deixa eu dizer um negócio deixa eu dizer um negócio eu quero um abraço coleta Israel ah eu quero mas eu vou abrir meu coração mas deixa Israel falar que eu não vi que eu tava cortando ele não mas diz amigo a gente tem dois minutinhos gente certo não não só ia finalizar a questão essa questão mesmo da gratidão mesmo de se entender nesse turbilhão dentro dessas mensagens que a gente vê assim e o braço da misericórdia divina né que nos estendem de nos dando a oportunidade de estar escrito novamente no livro da vida gratidão de entender que tudo que a gente tem é pela graça divina tudo que somos é pela graça divina então o mais difícil talvez seja reconhecer essa gratidão do divino né que nos estende a mão e nos dá oportunidade a cada dia acho que é só isso ai que lindo vai irmã Isa pra gente concluir é isso de ver uma mensagem positiva né no nosso estudo e no sermão profético foi muito como tá sendo atual esse estudo é eu até escolhi eu tenho uma palestra amanhã e mais sabe eu escolhi exatamente o tema o sermão profético e a parte do para os montes essa questão do subir e calhou muito que essa semana eu perdi uma pessoa muito querida exatamente pra o convite e mais sabe que eu sofri muito chorei muito foram dias meio difíceis e e tipo ajudou muito pensar exatamente nas palavras de Jesus e todos os conselhos de se elevar e enfim então toda essa questão da que se tornou bem atual e subir para o monte e se elevar nossa é tudo bem então ai gente Jesus que homem ele só foi tão universal e atemporal então se ele não falou pra pandemia se ele falou pra guerra se ele falou que ainda nem chegou ele falou pra humanidade de todos os tempos de todas as eras e é isso muito bom gente muito bom esse estudo veio acalhar muito demais Ari amei muito eu também Ari passa passa slide porque tem essa porque tem essa figura gente eu me emociono muito toda vez que eu vejo essa essa imagem e e cai muito com o que Ari acabou de falar do incentivo do de Jesus tá ali o zelo o cuidado e tá levantando a gente auxiliando em todo esse processo então vamos pra nossa prece né nós aqui na figura de Simão Pedro né que tava caminhando sobre as águas cai mas tá Jesus ali pra erguer e Gordinho tu toca pra gente toco vou pegar ali o violão vai lá sugestão de música ai toca Pedro vai vamos lá pedindo desculpas meus amigos meu Deus eu tava tocando na cabeça tava cantando Pedro pronto vamos cantar agora pedindo desculpas inclusive vale ressaltar pela confusão quanto aos conceitos de poliamor vou revisitá-los e colocarei lá no nosso grupo tá certo sempre tive dificuldade de pensar gente André é muito não é importante é importante saber André não se perdoa eu não sei o conceito se perdoa eu mesmo não sei eu mesmo não sei vai vamos lá e dizer também que Luíde é bonita agora hoje rapaz onde apareceu eu vou fiz um print fazer um print o homem é bonito vamos lá se concentrar pra nossa prece final vem que eu te falei pescador de homens se perseverares serás cerdas pedra onde a agonia no vazio medra tu te ficarás abdicar a fome quero ir contigo mas recebo as águas tempo afundar enquanto vais andando se no outro se no outro já abres estubas chagas eu te amo e João ao chão em som como não bastasse eis minha fé um soldado um soldado que te traz voz de visão sou pequena ovelha tá memorizada valendo o pecação como a vida e tomo pela tua mão que te levarei ao que não queira se pedro tu me amas pedro tu me amas pedro tu me amas e tu que és a rocha constrói a minha casa no coração do irmão e se não pedro morrerá sem não eu não mereço essa distinção se depois o mestre marquinhos são troféus e as mãos que ele topou e os pés que ele largou a toda a luz e céu